Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil E hoje é dia de Hop Spider Hoje é dia de jogar muito lúpulo e ter menos trube Então hoje a gente vai falar desse equipamento Que pode te ajudar a ter um rendimento legal pra caramba Pra sua cerveja Você poder ter um moço com menos trube Ter um volume maior no final Quando você transferir pra o seu balde fermentador Isso é fantástico, é muito legal E também pode te ajudar em alguns casos A ter uma cerveja um pouco mais translúcida Um pouco mais clarinha Então hoje é de novo dia de Pimp My Panela Esse Hop Spider ele funciona como um filtro de lúpulo Que você vai utilizar durante a fervura amigão O lúpulo vai aqui dentro, nessa caneca Uma caneca de inox Só que não é uma caneca, não dá pra tomar Porque vai vazar tudo O objetivo é que a matéria vegetal do lúpulo fique aqui O resto passe pro seu monstro Então a gente tá falando de alfa ácido Na fervura A gente tá falando de óleos essenciais Que dão aroma pra sua brecha Mano, esse bicho vai ficar mastigando mesmo? Vai, pelo menos ele fica ali Vai, vai comer seu osso Vai comer seu osso Você não manda em mim, cara Você não vai dominar esse estúdio Senta aí, Mano Senta aí Não é pra dar risada Vai, vai, eu tenho que continuar Então toda a parte boa do lúpulo é aproveitada E a parte que é indesejado Que vai só atrapalhar Que você eventualmente vai ter que tirar Da sua brecha Já fica aqui Então a gente de novo Em parceria com o pessoal da 2Brew Dos meus brothers Vitor e Leonardo A gente desenvolveu esse design exclusivo A gente pensou em cada detalhe Que eu já vou mostrar pra vocês Por que que isso aqui é muito melhor Do que qualquer coisa que tem no mercado por aí, tá? A parte legal desse Hop Spider Cerveja Passa 2Brew É que ele tem um bocal muito grande, cara Muito grande mesmo Olha o tamanho disso aqui, rapaz Fora a alça que você conecta a nossa panela Ele fica ali, ó Escalando feito uma aranha E não sai Ele não vai ficar boiando a fervor Ele vai ficar afundado Ele tem uma altura legal E cabe muito lúpulo Mas muito lúpulo mesmo Então tranquilo Você não vai deixar de usar Então tranquilo Você não vai deixar de usar A quantidade que você quiser Quem disse A malha dele é muito fina É muito mais fina Do que o cesto de inox Que a gente tem pro Biabe Pra você fazer a mostura Mas a malha não é tão fina Porque você tem que fazer uma filtragem legal ali do seu moço Aqui, como a gente quer prender boa parte da matéria vegetal do lúpulo Que ele quase se desfaz sempre Ele tem 0.2 milímetros Então bem, 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 bem fininho Não vai passar nada Pode ficar tranquilo Então a abertura dele O diâmetro dele é de 11,5 centímetros A altura a gente está falando de 22 centímetros A largura total com a alça é 15 Mais E daí tem essa partezinha aqui da alça Que são 5 centímetros Isso aqui é bem resistente É feito em inox 304 E o 430 Que é essa parte reforçada aqui Que, cara, realmente isso aqui é bem duro Bem legal Vai durar a sua vida cervejeira inteira Para quem usa Shiller de placa Shiller de contra-fluxo Isso aqui é um equipamento fundamental Porque se passa muito lúpulo na hora do respiramento Que é externo E entupir Já viu, né? É um saco para você entupir aquilo Ou passar e não entupir Mas ficar lá dentro Então Quem tem esse tipo de shiller Sabe que se ficar lúpulo lá dentro É um pé no saco para você se livrar Tem que passar bastante água quente e tal Isso aqui Vai impedir Que essa parte vegetal do lúpulo Vá para o seu shiller Isso já te salva muita coisa Diferente de um hop bag Que é uma solução mais baratinha Que eu já utilizo, tá? De vez em quando a gente usa Diferente daquilo O hop bag ele fica meio que boi Você joga ele Ele não afunda direito O lúpulo tem que estar bem saturado Para ele afundar de fato Às vezes tem que colocar um pezinho lá de nó Ele não vai ter um contato tão bom ali Do lúpulo com o moço E às vezes você está com um hop bag pequeno Que ele você quer usar muito lúpulo E ele fica parecendo uma meia inchada A parte ali do meio do lúpulo Perde o contato com o moço Então você realmente Tem aqueles problemas de extração Também dá para usar lúpulo em flor Que é bem legal A gente utilizou na receita da semana passada A gente usou 50 gramas Mas coube tranquilamente O lúpulo em flor é bem maior Então 50 gramas deu tranquilo É só você dar uma afundada nele Que tudo entra em contato com o moço E a gente extraiu muito sabor Faz muito sabor mesmo Do chinook brasileiro Imagina aquela IPA caprichada Que você vai poder jogar Quanto lúpulo você quiser Vai extrair aquela maravilha de sabor e aroma E não vai perder Aqueles 1, 2 litros de breja Que já na panela você perdeu Você vai poder levar isso para o fermentador E daí você pode caprichar no dry hop E tal Porque não vai ter toda essa questão De mandar muito trube Para o fermentador Por mais que neguinho faça o earpul E não sei o que Cara Sempre vai passar Isso daqui não deixa passar A parte legal Que você consegue Ali para respirar Você levanta ele rapidinho Coloca ele no meio do chiller E você pode fazer a adição a 0 minutos Tranquilo Já respirando o seu moço E garantindo aquele sabor e aroma final Para a sua receita Algumas pessoas já devem perguntar Mas não tem problema de extração Quando você deixa o lúpulo preso Não é legal deixar os meninos soltos Então Isso acontece mais Com o bag Que o bag ele fica meio inchadão ali E o lúpulo não tem muito espaço Para brincar Com esse daí principalmente Que ele tem uma abertura muito grande É tranquilo 22 centímetros Com esse hop spider Ele tem bastante espaço Para nadar à vontade E soltar tudo que tem Fantástico amigão Duvido que você vai se arrepender E ter uma brincadeira dessa Para caramba Facílimo de limpar Só bater água Bem mais tranquilo Virou ali a matéria do lúpulo Descarta ali Joga no saquinho E pum Já era Esse hop spider A gente está só com esse modelo Por enquanto Mas ele é bem grande E é bem razoável Para levas grandes A gente chegou a usar Até na panela de 45 litros Claro que daí Você tem que fazer um planejamento Porque se fizer pouca brejo Na panela grande Não vai entrar muita coisa em contato Mas até 45 litros Até uma panela de 45 Para leva de 30 Beleza? Então cabe muito lúpulo Você pode usar à vontade Se vocês quiserem A gente De repente Lança uma versão maior Para essa panela grande Mas A gente está lançando agora A gente está lançando agora A versão Universal Que dá para a panela pequena Grande Pode ficar tranquilo Eu testei Além de lúpulo Você que quer fazer uma Vitbier Quer fazer alguma adição De alguma especiaria É tranquilo A malha dele Vai deixar passar o sabor Mas vai filtrar muito bem Para Vitbier Isso é excelente Quando você faz uma adição De casca De alguma coisa E de repente Fica ali Isso aí não decanta tão fácil Então ó De boa Está disponível No nosso site Sexto.cervejafacil.com Preço Excelente 99 pila É teu E a gente Se programou bem A gente tem tudo A pronta entrega Então se tu correr Você consegue Garantir Para de repente A sua próxima Abraçagem Amigão Então o objetivo nosso Através dessas parcerias É lançar produtos Inovadores Que fazem a diferença Para o cervejeiro Ajudar muita gente A ter acesso Para um preço justo Equipamentos Que são uma maravilha De usar Quem tem o cesto Para mostura O cesto Biabe Sabe disso A gente recebeu Feedback De muita gente Muita gente gostou mesmo E elogiou o produto E agradeceu Que sabe a diferença Que isso fez Para ele Então agora A gente junto Com o pessoal Da 2brew A gente está lançando Esse Hop Spider Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar E daí É tacar lúculo Sem dó Então é isso Amigão Para você Que ficou até o final Eu agradeço demais Dá aquele like Nesse vídeo Bom Se estiver vacilando ainda Se inscreve Porque agora A coisa vai começar A pegar fogo Eu conto com o apoio De vocês Para a gente colocar Sabe Chegar a 50 mil inscritos E começar a fazer Dois vídeos por semana Vai ser um desafio Mas eu conto Com a ajuda de vocês Beleza Tem que chegar Para a gente fazer mais vídeos Fazer mais conteúdo E mais inovações Cervejeiras Que realmente Fazem a diferença Beleza É isso pessoal Um abraço E boa noite Spider-Man Spider-Man Does whatever A spider can Spins a web Any size Catches seeds Just like flies Look out Here comes the Spider-Man Is he strong? Listen bud